Se você vai fazer a prova da UFRJ, não perde esse quiz aqui. O Quiz MPP de hoje é um assunto que essa banca da UFRJ ama. E se você não vai fazer, fica aqui, porque eu vou te dar um macete que tu vai amar, literalmente. Eu sou o Renato, e esse aqui é um quadro especial aqui do Matemática pra Passar, que é o Quiz MPP. Toda segunda e quarta tem uma questão, na terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a solução. Então, chega de falar, bora lá resolver isso. Vamos lá, ó. Meu Deus! O que eu vou fazer, Renato? Eu leio, leio, leio e não consigo. Com certeza você já passou por isso, não é? Mas agora chegou a hora de acabar. Olha só, são três técnicas do Método MPP que fazem você interpretar e resolver as questões. A primeira técnica se chama Método 250. Por que Método 250? Porque só de ler você interpreta. E também, família, uma vez que você interpretou, você tem no mínimo 50% da questão, tá? Sublinhar pra interpretar. Uma pesquisa sobre grupos sanguíneos realizados em imunidade de saúde com 2 mil pessoas, constatou que 940 tinham antígeno A, 460 antígeno B e 900 não tinham nenhum dos dois. Não tem nada. Determina o número de pessoas que têm os antígenos A e B simultaneamente. Ai, meu Deus, não interpretei nada. Tá, tenho 2 mil pessoas. Ah, isso é o total. 940 tem o A, 460 tem o B, 900 não tem nada. E aí ele pede quem tem A e B. Galera, se ele está pedindo quem tem os dois, isso se chama interseção. Todo problema que tem interseção é de conjuntos. Pronto, interpretei. Essa é a primeira técnica, conjuntos. Você já identifica o que o problema quer, porque tu interpreta. A segunda técnica, nós chamamos de técnica R. O que é técnica R? Na técnica R, você aprende a estudar da maneira correta, porque R é estudar, revisar e exercitar, e você aprende qual macete usar. Nesse caso, tem um grande macete que eu vou passar para vocês. É o macete da interseção do I2. Macete do I2, beleza? Macete do I2, da interseção dos dois. Como assim? Vamos lá. Eu vou separar tudo aqui para ficar organizadinho, e quando tu for estudar, não errar mais. Churubola? Vem comigo. Qual o total, família? O total são 2 mil pessoas. Maravilha. Aí tem que o antígeno A, nós temos 940. Show? O antígeno B tem 460. E não tinham nenhum deles, são 900. Aí ele pede a galera do A e do B. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem cá. Ó. Galera, macete do I2. Ele quer a interseção dos dois, né? Então, vem comigo. É o macete do I2, ó. Macete do I2. Se liga. Sempre que pedir a interseção dos dois, você vai fazer o total. Perdão. Total não. É a primeira aqui. Macete do I2, você vai somar tudo, menos o total. Acabou. Macete do I2, como é que é? Soma tudo, menos o total. Esse é o macete do I2. Soma tudo, menos o total. O que é soma tudo? Vamos lá. Vamos achar a interseção dos dois. Vem comigo. Soma tudo, menos o total. Você vai somar 940, mais 460, mais 900, e vai diminuir. Deixa eu ver. Não, não estou na frente. E vai diminuir do total, que é 2.000, tá? Então, o I2 vai ser 940, mais 460, mais 900, dá 2.300, menos 2.000. Então, o I2 vai dar 2.300, menos 2.000, dá 3.00. Acabou. Qual é o gabarito? Letra A. De I love o método MPP. Acabou. Renato, se dá certo, sempre ou só, toda vez. Só, toda vez que pedir interseção de dois, pode fazer isso e ser feliz. Beleza? Vai dar o A, o B, ninguém. Renato, eu fiquei com uma dúvida. Os 900, eles não fazem o A e o B. Por que eu tenho que somá-los? Porque eles não fazem o A e o B, realmente. Mas eles fazem parte do total. Então, tu soma todo mundo ali e já tira. Beleza? Ah, mas se eu tirasse antes, cara, vai dar no mesmo. Só vai te dar mais trabalho. Se você quer ter acesso a 40 questões resolvidas em vídeo, com todos os assuntos do concurso da UFRJ, para você aprofundar nessa reta final e chegar voando no próximo domingo, cara, aulão da premonição, o UFRJ. Está com mega desconto de R$197,00 por R$100,00. Só no cartão de crédito, tá? Porque se você comprar hoje no boleto, não vai dar tempo de compensar. Então, só no cartão de crédito de R$197,00 por R$100,00. Praticamente metade do preço. Correto? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Ou então, envia a mensagem. Quero premonição que a equipe vai mandar o link para você e vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Mas hoje, só no cartão de crédito não vai dar tempo de compensar comprando um boleto. O boleto demora até 72 horas úteis para compensar após o pagamento. Então, assim, cartão de crédito foi aprovado na hora. Tu já mete bronca nas 40 questões e revisa até domingo. Dá. Ah, eu não estudei. Vou comprar esse curso. Não. não fez curso de teoria, não compra esse curso para esse curso. Não tem teoria. É um curso voltado para revisão final, exercício na veia, do jeito que eles cobram, trabalhando todo o edital para você chegar lá e ficar de cara para o gol. Choribola? Então, envia a mensagem. Quero premonição aqui que a equipe vai entrar em contato com você e aí você vai vir revisar nessa reta final. Valeu? E, ó, anotou esse macete? Esse macete é sensacional. Não perde e fica ligada ou ligado porque esse é o quiz MPP e sempre conteúdo novo para você. Tamo junto. Lembra que o MPP, o Matemática para Passar não para e aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato. Foi um prazer. Já deixa o teu like. Se tu curtiu, bota o comentário aqui se tu curtiu essa questão, esse macetão. Tamo junto. Para cima deles. Até a próxima. Valeu. Tchau.